Cássio, queria que você trouxesse a sua visão do tamanho da história construída hoje pelo Fortaleza. Quarta vez em cinco anos que o Fortaleza consegue terminar o brasileiro na primeira página. Quarta vez em cinco anos. Antes do Fortaleza, nos pontos corridos, o Nordeste tinha chegado três vezes. Duas com vitória e uma com esporte. O Fortaleza sobe para a Série A e encaixa quatro campeonatos entre os dez melhores do país, sendo um deles G4. E consolida, Cássio, o que a gente chama de melhor trabalho contínuo da história do futebol do Nordeste. Está mais do que consolidado. Nesse recorte do campeonato, sem dúvida, esse ponto que você falava, acho que vale um debate mais amplo, mas nesse modelo dos pontos corridos é inegável, é indiscutível. A gente até já teve um debate sobre isso. Eu continuo achando que era aquele período do Bahia, de final de 1980, mas não tem para que falar disso agora não. Falar desse momento do Fortaleza, nos pontos corridos, é inquestionável. Inquestionável, na minha opinião, inquestionável. Esses cinco anos que projetam o sexto ano para começar a ver a quantidade de marcas que esse time conseguiu, que esse clube conseguiu nesse modelo dos pontos corridos. Em 2024, o Fortaleza será o primeiro nordestino a jogar seis anos seguidos na Série A nesse modelo de pontos corridos, que está em vigor desde 2003. O máximo eram cinco vezes, o Esporte conseguiu em 2018, o Bahia chegou em 2021 e o Ceará chegou em 2022. Tanto o Esporte quanto o Ceará, quanto o Bahia quanto o Ceará, todos eles foram rebaixados no quinto ano. E o quinto ano do Fortaleza é G10. Quatro vezes entre os cinco. Esse número você já trouxe. Até o Fortaleza ter o seu nono lugar em 2019, que é logo na volta, já do primeiro ano, já volta com essa nono colocação, eram duas vezes no Vitória e uma vez no Esporte. De lá para cá, quatro em cinco sendo três seguidas. E nesses três seguidas, aí é preciso, eu tinha até falado isso no React, mas nesse corte que vai virar podcast, vai dizer de novo, que isso só tem acontecido uma vez. Ficar três vezes, três anos seguidos entre os dez melhores do país. Que foi justamente, curiosamente, há 40 anos. O Esporte tem 81, 82, 83, mas são colocações inferiores a esse Fortaleza agora. O Esporte foi décimo, nono e oitavo. Foi uma colocação, melhorando uma colocação por ano, décimo, nono e oitavo. O Fortaleza, nesses três anos, foi quarto, oitavo e décimo. Assim, se fossem os pontos da placar, para dar um exemplo aqui, a placar seria um ponto pelo décimo, dois pelo nono e três. O Esporte são seis pontos. Que a placar faz assim, dez pontos para o primeiro, nove para o segundo e para aí vai. O Fortaleza fez sete pontos, com o quarto lugar, três pontos ano passado, dez e um esse ano. Onze pontos. No ranking que a placar existia, desde que eu me entendo por gênero. Então, o Fortaleza são 11 pontos, só nesses três anos, o Esporte são seis, só para dar o peso dessas campanhas. Nisso, tem duas classificações a Libertadores, tem dois títulos da Copa do Nordeste, tem títulos cearenses, tem um pentacampeonato cearense. A maior venda já realizada para um clube do Nordeste que foi esse ano, a venda de Moisés, projeção de aquisições milionárias, uma das maiores da região, só não está sendo maior porque o Bahia com a SAF tem um outro patamar de compra, mas sem SAF, algo que ninguém nunca tinha visto o Fortaleza comprar como compra. Nesse momento, requalificou o seu clube. Então, é um clube preparado. A gente, durante o react, a gente estava falando assim, que fora de casa, nunca tinha tido nos pontos corridos um time do Nordeste que jogasse tão bem. Aí, eu falei rapidamente ali, trazendo para cá, que primeiro, era verdade e que segundo era porque nunca também, durante tanto tempo, a gente viu um clube do Nordeste com um elenco tão bom durante tanto tempo. Você pergunta, pô, o Vitória de 2013 encaixou tudo, deu certo, Marinho até depois, eu ia até confundir, Marinho até onde? O Vitória escapa depois. Mas o time do Vitória de 2013 termina em quinto lugar, 59 pontos, o Esporte 2015, mas é um ano, esse time é muito regular. Passou sete rodadas, passou sete rodadas de jejum, assimilando um golpe duríssimo que foi o vice-campeonato da Copa Sul-Americana, mas eu já termino o Brasileiro com três vitórias seguidas, duas fora de casa. Duas em São Paulo, uma no Bragantino e uma no Santos. Então, assim, é muito consistente. A previsão de orçamento desse ano era de 208 milhões, mas a tendência é que chegue perto de 300, sobretudo porque tem a quantidade de dinheiro que apurou da Copa Sul-Americana, da própria Avenida de Moisés, enfim, é um patamar muito grande alcançado pelo Fortaleza e que esse G10, curiosamente, com o gol, ele estava ficando em décimo primeiro, o gol, que no final decreta de uma vez o rebaixamento do Santos, o Santos cairia com o empate, mas decretou ali porque ainda teria alguns minutos, dois minutos a mais, mas enfim, não ia fazer dois gols, mas aquilo botou o Fortaleza no décimo lugar e pesa ser décimo lugar ou décimo primeiro. Muito. E outro dado que falei durante a transmissão mais tarde para cá, a própria premiação da competição, que ali são os 30%, que correspondem à performance no campeonato, a maior diferença que existe na tabela, só os 16 que ficam na primeira divisão ganham receita. Os quatro rebaixados não ganham. Então o Bahia que ficou ganhou, o Bahia ganhou em décimo sexto lugar, o Bahia ganhou 16 milhões e 200 mil reais. Se tivesse décimo seto para sair, o Santos está saindo zerado, zerado. Fora da Copa do Brasil, sem receita de premiação do brasileiro, muito difícil a situação do Santos. Mas no caso do Fortaleza, ser décimo ou décimo primeiro eram seis milhões de reais de diferença. É a maior diferença entre uma colocação e outra nessa competição, porque ser décimo lugar, a própria divisão de receita da competição diz que é diferente. Como é que eu vou dizer o contrário? O ser décimo primeiro era 20 milhões e meio, o ser décimo era 26,8 milhões, 26,3 milhões, melhor dizendo, que é o valor que o Fortaleza vai ganhar. Ano passado ganhou 29, ficou em oitavo. 29 com 26, a conta é, meu Deus, com 55 milhões. Só no passado, esse ano, com a colocação do brasileiro, o Fortaleza ganhou 55 milhões de reais. Ontem, só para comparar, ontem saiu o balanço do Náutico. o balanço de 2022, estava muito atrasado. Em 2022, o Fortaleza ganhou 29 milhões, só com a classificação que ele teve do Campeonato Brasileiro. O Náutico, juntando todas as receitas, bilheteria, venda de jogador, cota da Série B, mensalidade de sócios, patrocínios, juntando tudo, o Náutico teve 27 milhões, menos, e esses 27 milhões foi a maior receita que o Náutico teve desde que saiu da primeira divisão em 2013. Então, veja a diferença e em algum momento eram clubes que em algum momento tiveram uma relação próxima de um patamar financeiro, mas agora a diferença é muito grande. E é uma diferença que a gente vai se acostumando, a gente vai se acostumando, o patamar do Fortaleza é esse. Essa é uma campanha que ele deveria ter consolidado esse décimo lugar até mais tempo, mas aí, na hora que teve o revés da Copa Sul-Americana, era muito difícil passar em leso. Claro que teve torcedores, ela já botou a camisa, não sei o quê, bola pra frente e tal, alguns certamente com muita espontaneidade, outros pra tentar, talvez até consciente de que precisava fazer aquilo, mas na vera, na vera mesmo, era impossível não assimilar uma derrota daquela e o Fortaleza acabou acusando o golpe, mas na hora que volta ao trilho, e isso aconteceu algumas vezes durante esses anos, na hora que volta ao trilho ele volta sempre com muita força, é uma característica muito marcante desse elenco e que não dá muito sinais que vai ser diferente assim em 2023, vai ser com a partida do zero, vai ser um campeonato muito difícil mais uma vez, mas todo o cenário estrutural e econômico do Fortaleza é pra que ele chegue lá em 24, melhor dizendo, lá em 24, novamente preparado, aí se o campeonato vai ser bom ou ruim vai ser outra coisa, mas não é aquele, aquela, longe disso inclusive, aquele one hit wonder, aquela banda que só tem um sucesso, não é, não é, terminou a tempo, pô, e agora deu tudo certo, não, não deu tudo certo, deu tudo certo de novo, e tem todo um cenário preparado pra tentar repetir isso em 24. tu, estamos diante tá, de algo impensado, impensável, né, impensável não, impensável ele foi, porque era muito sonhado, era muito planejado por outros clubes da região, a gente viu ali o esporte naquele pós-2015, né, dizer, não, uma estrutura de virar um time pra seguir sempre no G10, pra disputar libertadores, e o que se viu foi o oposto, foi um time que nos anos seguintes ainda permaneceu, mas quatro anos, mais três anos na Série A, mas lutando ali pelas últimas posições acima do rebaixamento. veio o Bahia de Belintane, aquele boom financeiro, né, e a mesma coisa, o Bahia vem muito forte, 200 milhões de receita, e o Bahia nunca conseguiu ficar no G10 da Série A dos Pontos Corridos. O Fortaleza transforma em comum o que era um cometa Halley. Para os mais novos, o cometa Halley foi um cometa que passou nos anos 80 e não sei quando passará de novo. Ele passa de tempos em tempos. Mas é isso, o Fortaleza é o trabalho que se projetava, é o trabalho que se queria tocar, o Fortaleza foi lá e fez. um pouco do que foi a caminhada do Atlético Paranaense. A caminhada do Atlético Paranaense começou mais forte, teve final de libertadores, muito no começo, tudo, mas de alguma forma, aquilo que a gente olhava para o Atlético Paranaense fazendo, o Fortaleza traz um pouco daquilo, começa a ser um time diferente do terceiro pelotão do campeonato. ele é um time que está se distanciando desse terceiro pelotão. Com certeza, Fred, com certeza. O Fortaleza ele é uma das belas histórias desse campeonato. Esse campeonato que tem tantas belas histórias, é tão histórico, com certeza o Fortaleza é uma delas. Como a gente já tratou várias vezes aqui no programa, não só nesse programa, mas em outros programas, como o Cássio bem falou, a primeira história que o Fortaleza faz é ele ficar, é garantir que ele vai ficar seis anos seguidos na Série A, nos pontos corridos, isso por si só já é histórico, mas o Fortaleza ele subiu o sarrafo, ele não apenas ficou na Série A esses anos, ele não apenas escapou do rebaixamento desses anos, muito pelo contrário, na verdade, o único ano em que o Fortaleza, só teve um ano em que o Fortaleza realmente apenas escapou do rebaixamento. em todos os outros anos ele ficou entre os dez primeiros, de cinco anos na Série A até aqui são quatro campanhas de G10, apenas uma campanha ali mais próximo da zona. Hoje, depois de um campeonato em que ele teve ali um momento pré-final de Sul-Americana muito bom, o momento imediato ali ele tem duas derrotas quando o foco já era muito difícil de manter o foco no campeonato brasileiro, mas ele flerta totalmente ali com a campanha de quem vai para a Libertadores, aí ele vai para a Sul-Americana, acaba tendo aquele impacto, passa por uma sequência difícil de resultados, mas reage muito bem agora na reta final e fecha o campeonato com três vitórias seguidas. E esse time do Fortaleza merecia realmente essa campanha de G10. Por todo o investimento, por tudo que a equipe fez durante a temporada, fez durante o ano, pelo futebol que mostrou dentro de campo, é uma... querendo ou não é uma marca importante para não deixar aquele... deixar muito forte aquele gostinho de que poderia... Claro que esse Fortaleza poderia mais na temporada, mas pelo menos ele conseguiu um objetivo que não é algo pequeno, a gente fala pelo menos pela mudança de patamar que a gente vê do Fortaleza. Mais uma campanha... Mais uma excelente campanha do Fortaleza, como bem falou o Cássio. E é aquilo, não tem como você falar que é algo fora da curva, que aconteceu, aquilo que falar o Jabuti que subiu na árvore. O Fortaleza ele está fazendo isso ano após ano, são três anos seguidos. Então, não tem mais como alguém ver o Fortaleza como uma surpresa. eu moro aqui em São Paulo e eu converso muito com torcedores aqui de Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, e eles comentam muito como o Fortaleza está forte. Esse ano, por exemplo, quando o Fortaleza foi jogar sul-americano, o Fortaleza era favorito contra o Corinthians. Então, isso mostra a força que o Fortaleza vem demonstrando dentro do campeonato, que vem demonstrando dentro do cenário nacional, e é com certeza uma belíssima história dessa competição, um marco histórico que ele alcança dentro do futebol nordestino. Lá não mudo, Fred. Eu estou com dados aqui do Fortaleza que eu peguei aqui no Twitter. Deixa eu dar o devido crédito, só um segundo. Pássio Renato, que é um torcedor do Fortaleza que tem um bom alcance. nas redes sociais. Márcio trouxe uma estatística que confirma tudo o que a gente está falando com o maior detalhamento. Desde que voltou a Série A em 2019, o Fortaleza teve foram 190 rodadas, 190 rodadas, e só esteve no Z4 em 28, 14%. 14%. O Fortaleza esteve entre a 16ª e a 11ª posição em 38%. E nesses cinco anos em 47% das rodadas, o maior percentual do Fortaleza foi G10. O Fortaleza foi G10. Em quase metade das últimas cinco edições do Campeonato Brasileiro o Fortaleza foi G10. E isso é fundamental ser analisado em números e ser analisado também em ações. Entender cada vez mais o que levou o Fortaleza a isso. Existe um trabalho administrativo sólido no clube, a gente sabe, a gente acompanha há algum tempo, conduzido para o Marcelo Paz. Existe uma retomada e um crescimento da estrutura de futebol iniciado por Rogério Senni, mas aí tem um ponto que é fora da curva, da própria curva do Fortaleza, que é o absurdo encaixe, a postura, a dedicação, o profissionalismo raro. Por vezes muita paciência para isso acontecer, porque algumas sequências ruins foram contornadas. O profissionalismo raro de Voivoda, só finalizando aqui, passando a palavra para você. Voivoda é parte gigantesca dessa história. Voivoda, né? É, ele começa com Rogério Senni e quando tem essa troca de Voivoda, não parecia ser possível, lembra quando não parecia ser possível o que Rogério Senni tinha feito no Fortaleza, assim, o título da Série B, a volta, a campanha, o ineditismo, tudo aquilo, não parecia ser possível que a médio prazo que aquilo fosse superado. Foi superado num prazo curtíssimo e já foi muito superado, muito superado. O time de Voivoda joga melhor do que o de Rogério Senni, ele tem resultados mais expressivos, o time de Rogério Senni fez um grande trabalho, veja só, um grande trabalho, mas o que parecia ser difícil de acontecer, aconteceu. É um acerto gigantesco, assim, num treinador que possivelmente tem o maior salário do Nordeste e faz por onde, e faz por onde, tem contrato até o fim do ano que vem, ou seja, se alguém quisesse tirar, teria que pagar uma multa recisória ao Fortaleza. Então, assim, para não estou dizendo que vai acontecer, não, mas eu estou dizendo como eu enxergo o treinador do Fortaleza atual. Se a Bel for pegar, o campeão brasileiro se despede do Palmeiras, vai ganhar um dinheirão lá na Arábia e o Palmeiras fosse atrás do Fortaleza, alguém acharia um absurdo? Eu acharia até algo óbvio para ser assim, algo assim dentro do mercado nacional. Seria natural. Seria natural, óbvio não, a palavra era essa, eu queria dizer isso, natural. Então, se eu estou considerando que se o campeão brasileiro perder o treinador, de que o treinador do Fortaleza é um alvo natural, porra, assim, está muito bem entregue, porra. Mas a gente também só imagina uma eventual saída de Voivoda para algo gigantesco, né? Para Palmeiras, para algo... Sim, o Palmeiras seria algo gigantesco, então, claro. Gigantesco, exatamente. é Palmeiras, é seleção, uma seleção sul-americana, é algo desse tipo, ou então, um rio de dinheiro árabe, né? Também é preciso deixar essa possibilidade aberta. Ou talvez, Fred, não sei, como ele é argentino, talvez um River e Boca balançaria muito, né? Porque a pujança que essas equipes têm dentro do cenário local... Mas aí está na conta do gigantesco, está na conta do gigantesco. Ah, com certeza. O que é que eu consideraria gigantesco? River, Boca... River é gigantesco, River é mais do que gigantesco. River é Boca, River é Boca, Palmeiras, tá? River é Boca, Palmeiras. Flamengo. Mas o Flamengo está muito tranquilo com o Tite. É, sim, sim, sim. Não sei se ele iria para o Corinthians, acho que não. Não, eu acho que ele não iria. Acho que não, eu acho que não iria. Que poderia ter uma demanda. Seleção Argentina e seleção Uruguaia fechadas nesse momento. Então você teria, basicamente, um Atlético Mineiro, também não sei se ele iria, tenho muitas dúvidas. E Felipão acabou bem. No Brasil, os únicos clubes que eu acho que ele iria mesmo, seriam Palmeiras e Flamengo. Não que o Flamengo vá trocar até agora, mas eu acho que são propostas realmente que chegam naquela questão de serem quase que recusáveis. O Atlético Mineiro às vezes paga rios de dinheiro, mas também não é uma demanda. O Atlético Mineiro terminou bem, foi o campeão do retorno, e também não deve ter uma demanda. Então seria, basicamente, Palmeiras, que pode ter uma porta aberta, e aí o mesmo destino de Abel, que são os milhões e milhões e milhões de petrodólares do futebol. é a Arme. E ali não tem... Você concorrer contra um dinheiro infinito é basicamente impossível. Teria que ser muito projeto, haja projeto, e haja execução de projeto, e haja amor à causa. Mas eu só enxergo dessa forma. Claro, eu não citei a Europa, mas é porque esse movimento a gente nunca vê. É um movimento muito raro. É um clube europeu grande tirar o treinador do futebol brasileiro. Depende do objetivo dele, né? Porque assim, o que a gente vê, por exemplo, o Kudê foi para um Celta de Vigo. Será que ele toparia para uma equipe desse porte para abrir mercado lá? Isso aí depende muito da motivação de Voivoda, né? Isso. Tá. Pedrão, coloca, por favor, aqui na tela o IDEA 45 para a gente olhar como está a cobertura, como está a capa do site nesse momento, para a gente ver a distribuição, uma noite... A capa mesmo, a capa, direto na capa. Tá aí, ó. Fortaleza, da chamada principal, da manchete. E por mais que a história do Bahia hoje seja mais impactante, porque é a permanência, a hierarquia coloca o Fortaleza, né? Celebrando justamente esse momento histórico do clube, tá? Vamos para alguns superchats. O Xamã acaba de mandar aqui dizendo que o risco é a Espanha pela família e pelo empresário. Aí é um pouco do que Arthur falou, né? Esse tipo, esse perfil de clube, tentar abrir o mercado na Espanha como ele abriu no Brasil. Ele não veio do Brasil para o Corinthians, ele veio no Brasil para o Fortaleza. Um time que a gente chama ali de terceiro 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 degrau dentro de uma Série A, né? E que está se tornando cada vez menos terceiro degrau com essa com essas campanhas, tá? Mioca, para te atualizar, a gente abriu aqui o programa pelo feito do Fortaleza, tá? Todas as estatísticas, todos os números a gente já passou e nesse momento a gente debate Voivoda, tá? Mais uma temporada finalizada como um protagonista de uma história que tem administração, que tem estrutura, que passa por Rogério Senne, mas o protagonista. então eu aproveito a sua chegada aqui para deixar suas palavras gerais, né? Já que a gente ainda está no Fortaleza, cabe você trazer a sua visão do que foi a permanência do Fortaleza. A gente nem entrou muito no que aconteceu na Vila Belmiro, a gente pode até entrar daqui a pouquinho, porque o Santos aos 35 do primeiro tempo parecia que estava aos 52 e aos 49 e 50 do segundo tempo parecia que era o último segundo da partida, foram dois gols meio que dados pelo Santos, mas isso a gente fala depois. Queria realmente a tua visão desse momento, dessa história escrita pelo Fortaleza até para a gente finalizar, já que você chegou ainda a tempo, ainda com o tema Fortaleza. Pois é, boa noite Fred, Cássio, Arthur, todo mundo está acompanhando, mais uma grande campanha do Fortaleza nessa Série A, como vocês citaram aí, de novo no G10, algo que, como a gente vem citando há um bom tempo, seria quase algo imaginável. E esse período que o Fortaleza vem sendo a principal referência aqui da região, esse trabalho do Voivoda que você estava mencionando também, ele acaba se tornando algo muito raro, assim, não sei se, a gente não sabe como é que vai ser o futuro do futebol nordestino de uma maneira geral, mas algo muito difícil imaginar que o mesmo técnico no mesmo clube conseguiria ter três temporadas terminando entre os dez primeiros colocados. O Voivoda, porque assim, a gente pode até ver o treinador duas temporadas, uma temporada. Pode até ver um clube passar três anos no G10, mas com o mesmo treinador realmente vai ser difícil. Com o mesmo treinador acho que vai ser muito difícil. e é uma identificação muito grande porque o Fortaleza faz um bom trabalho, só que são vários fatores que fazem o Fortaleza colher esses frutos. Perceba, o Fortaleza nesse período até mesmo com o Voivoda teve dificuldades, acabou de sair de uma sequência negativa de dez jogos sem ganhar para terminar a Série A com cinco jogos sem perder tendo três vitórias consecutivas. Além de aliviar aquela pressão que por um momento geral gerou uma preocupação de uma possibilidade ainda de um rebaixamento garantiu a Sul-Americana terminou no G10 acho até que termina de uma maneira mais coerente com a campanha do Fortaleza. Aquela reta final do que a gente estava vendo a sequência negativa Cuiabá, o Corinthians equipes que passaram longe do que aquilo que o Fortaleza mostrou na temporada se o Fortaleza terminasse atrás seria um gosto amargo. Então acho que termina de maneira mais coerente o Fortaleza atrás de Inter atrás de Bragantino que hoje eu acho que é muito parecido com o Fortaleza apesar do Bragantino hoje ter um aporte financeiro até mais considerável Palmeiras Flamengo Grêmio que também fez um belo trabalho vindo da Série B então acho que nesse ponto o Fortaleza ele mais uma vez ele mostra pelo menos no nível nacional essa relevância e o contexto ainda sem entrar muito no jogo fica mais simbólico ainda o rebaixamento do Santos acontecer com o Fortaleza que pela primeira vez tinha vencido o Santos no ano passado que foi naquela classificação na última rodada do Fortaleza que sai da lanterna sai da zona de rebaixamento para chegar na Libertadores e eu lembro demais que a torcida do Santos aplaudiu muito o Fortaleza no ano passado esse ano a gente vê uma outra configuração esse jogo que vai estar marcado na história do futebol brasileiro o primeiro rebaixamento do Santos para a Série B o Fortaleza foi um protagonista porque levou com a devida seriedade ou seja não se preocupou tanto assim em não jogar na verdade quis jogar sim incluindo até jogadores ex-Santos que acabaram participando também dessa partida então o feito que o Fortaleza volta a construir a cada ano realmente é digno de aplauso para a próxima temporada ainda há uma certa incerteza nessa questão do Voivoda ainda acho ainda é muito cedo para a gente dizer alguma coisa mas hoje eu ainda vejo mais propício o Voivoda dar continuidade naquilo que ele já tem um contrato o próprio Marcelo Paz já falou que quer colocar mais dois anos para ele de contrato mas acredito que deve ter uma conversa o Voivoda já sai de Santos já vai para a Argentina passar as férias e aí possivelmente acho que até o final dessa semana deve ter a confirmação e o planejamento do Fortaleza para 2024 então enaltecer um ano e aí para falar um pouco da temporada do Fortaleza um ano bem satisfatório do Fortaleza claro poderia ter sido melhor foi muito doloroso para o torcedor do Fortaleza perder o título da Sul-Americana mas se você olha pelo prisma mais racional o Fortaleza conseguiu fazer até além daquilo que ele projetava teve a possibilidade real de ser campeão da Sul-Americana não conseguiu coroar o que teria sido um feito gigantesco o primeiro título internacional para o Nordeste e garantiu com essa boa campanha da Série A todos os feitos que o Fortaleza já tinha projetado para essa temporada então agora é ver como vai ser 2024 e como vai ser também essa montagem do elenco deve ter dispensas deve ter novas contratações lembrando que o Fortaleza sofreu um transferban mas esse transferban está suspenso o Fortaleza conseguiu efeito suspensivo mas quando tiver o julgamento pode ser que isso atrapalhe mas eu acho que talvez não a curto prazo porque eu acho que vai dar tempo do Fortaleza fazer contratações desse fim de temporada para a próxima temporada é isso tá sobre o jogo de hoje Minhoca o Santos o desespero do Santos foi o melhor jogador do Fortaleza em campo foi eu cheguei a citar aqui acho que foi nosso último Raio X né Arthur que eu olhava o Bahia o mais favorável o mais propenso a cair mas caso o Bahia vencesse eu não achava o Vasco o mais propenso eu achava o Santos porque o Santos a gente até falou também aqui o Arthur enfim o Pedro e tudo mais a gente falou que o Santos pelo nível de derrota que estava tendo depois dessa última pausa para a data FIFA era um alerta sério eles conseguiram empatar com o Botafogo muito por conta do contexto do Botafogo do que pelo Santos né o Santos encontrou uma bola ali para empatar e aí claro vocês fizeram aqui o react na hora do jogo teve várias nuances assim deu para ver claramente a Vila Belmiro assim em pânico assim em muitos momentos assim torcedores agoniados e quando empata o Atlético Mineiro aí a Vila começa a ficar mais esperançosa e aí quando sai o segundo gol do Bahia vai para o intervalo aquele momento de tensão e deu para ver isso dentro de campo o Fortaleza jogou muito tranquilo muito à vontade trabalhava a bola no campo de defesa com tranquilidade o Santos era muito afobado e aí quando teve ali o intervalo do jogo eu até imaginei que assim a melhor chance para o Santos não seria o jogo na Vila porque eu sentia que o Fortaleza estava bem tranquilo em relação à partida e eu até imaginava não o que depende agora é do Atlético Mineiro só que quando saiu o terceiro gol e vocês devem ter falado aqui né o terceiro gol do Internacional isso deu uma tranquilidade para Flamengo para Atlético Mineiro porque ninguém estava correndo mais o risco de perder a vaga direita o Atlético foi absolutamente bladê desinteressado porque teve uma hora que o Botafogo empata e ali se o Botafogo consegue a virada sobre o Internacional durou dois minutos durou dois minutos durou dois minutos mas se tivesse um outro contexto ali certamente o Atlético Mineiro o Flamengo teriam ali na base do desespero então deu para ver após o empate que teve do Bragantino que também já veio a expulsão logo na sequência e depois a Vila começou a ficar muito nervosa torcedores já inquietos e tudo mais o Santos conseguiu esse empate numa bola parada Fortaleza a gente falou também outras vezes aqui tem problema seríssimo no seu sistema defensivo e vai precisar corrigir isso para a próxima temporada e aí depois nos minutos finais o João Paulo já indo para o ataque e o gol é grotesco o gol que o Santos toma no final é um gol de uma equipe que estava emocionalmente sem entender um passe errado o João Paulo já tinha saído do gol estava no meio de campo o Sacha aciona ali o Lucero para chutar de fora da área e aí a gente viu a confusão a Vila ali no entorno da Vila Belmiro ali mesmo do estádio do Urbano Caldeira muita violência o que também é quase recorrente aconteceu com o Bahia agora quando voltou do jogo do América Mineiro e aí já se esperava já se esperava essa questão já aconteceu nessa própria serial pode colocar na tela as imagens essas imagens até que é passado para Pedro para colocar aqui na tela e é bom também a gente saber como é que vai ser o nível de punição do Santos a gente viu no ano passado Esporte e Ceará serem punidos de maneira rigorosa e a gente viu que deram uma aliviada para o Cruzeiro nessa reta final permitiram o público para o Cruzeiro e o Santos que é uma equipe em termos históricos mais tradicional que a punição também seja proporcional tal qual Esporte e Ceará sofreram na Série B desse ano então deve ser punido a Vila deve estar interditada enfim não sei porque realmente é um estádio onde tudo é muito próximo não à toa os jogadores ficaram em campo muito tempo a torcida muito enfim com raiva de toda a situação continuou protestando e tudo mais mas vai ficar marcado na história esse rebaixamento do Santos e de maneira merecida né Fred que é assim eu acho que não tem o que falar o Santos não tem o que falar de arbitragem A, de B de jogo A, jogo B o que a gente viu do Santos apesar de ter tido uma recuperação em determinado momento foi o desastre completo se eu não me engano no jogo passado o Gianluca e o Marcos Leonardo chegaram numa condição até parece meio alterados não sei se tinham bebido alguma coisa numa equipe que está a ponto de ser rebaixada né e passar por essa situação e aí as imagens para quem está acompanhando na tela né enfim tacaram fogo ali no entorno do estádio episódios que a gente sabe muito bem que no futebol brasileiro o que acontece do Palmeiras até uma equipe basta que tenha uma torcida inflamada que situações como essa acontece é uma pena a violência sempre prevalece nesse momento mas o Santos né acaba não demonstrando em nenhum momento que estava pronto para isso a derrota para o Fluminense a derrota que eles tiveram qual foi a não sei se foi a penúltima ou foi a antepenúltima foram dois 3x0 que o Santos acabou tomando né ali já dava um indício muito forte de que talvez fosse a equipe menos preparada para essa reta final né o Bahia deu muita margem para isso deu muita margem para isso mas o Santos era a equipe mais fragilizada dessa reta final e comprovou o seu rebaixamento não sei se foi a penúltima não sei se foi a penúltima